. 14 escolas de Famalicão receberam no dia 30 de janeiro os selos da Escola Amiga da Criança. O auditório da Escola Superior de Saúde, Valdo Ave, em Famalicão, recebeu os alunos, professores e responsáveis de 14 escolas do concelho que viram formalmente os seus projetos distinguidos pela iniciativa Escola Amiga da Criança. Este projeto é uma iniciativa promovida pela Confederação Nacional das Associações de Pais, a CONFAP, a Leia e o psicólogo Eduardo Sá. O objetivo da iniciativa é distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias em prol de um desenvolvimento mais feliz da criança no ambiente escolar. O projeto promove um trabalho de equipe entre pais, alunos e professores em benefício de todas as crianças, incentivando desta forma uma escola que educa e que é feliz. E o objetivo é trazer, no fundo, à tona aquilo que as escolas já fazem muito bem. Não se pretende que eles criem novos projetos, mas as escolas têm sempre projetos muito bons e o objetivo é reconhecer esses projetos, trazê-los à tona, premiá-los e, de preferência, também estimulá-los para que eles aconteçam mais. As escolas já têm essas boas práticas, de uma maneira geral. As escolas já trabalham muito ambiente, já trabalham muito cidadania, que são vários elementos que nós acabamos por avaliar, juntamente com a nossa comissão avaliadora. Das 14 escolas nós vamos ter, penso que para entrega, cerca de 38 selos, se não estou enganada. E, portanto, é uma média muito interessante. Foi uma lei que é um estado de parabéns. E as escolas também, e as direções e os professores envolvidos, sem dúvida. Estas 14 escolas do Conselho estão entre as 45 escolas do Distrito de Braga, que foram reconhecidas pelos projetos inovadores que colocaram em curso durante o ano letivo anterior. A Presidenta da Federação Conselhia da Associação de Pais, que organizou a iniciativa a nível local, mostrou-se satisfeita pelos números e também sublinhou o ganho de todos. Nesta noite temos estes projetos que vão ser reconhecidos, mas estamos certos que por todas as escolas há projetos igualmente válidos e que apenas por algum motivo não constem aqui desta lista, mas isto não significa que, além dos projetos que hoje se reconhece, que não haja muito de bom a fazer aqui no nosso Conselho. O ganho é de todas as formas. Há projetos que se direcionam, por exemplo, para a comunidade, há projetos que se direcionam, por exemplo, para o meio ambiente, há projetos que se direcionam para diversas, para a cidadania, para a cultura, há uma diversidade no próprio tipo de projetos que estamos aqui a reconhecer hoje. A Associação Gerações foi uma das instituições que recebeu o selo da Escola Amiga da Criança. O projeto desta IPSS valoriza o espaço exterior e as brincadeiras de outros tempos. O nosso projeto intitula-se Liberta a Criança que há em Ti e surge da necessidade de valorizarmos o que é importante na infância. Nós inspiramos-nos muito no professor Carlos Neto, no doutor Eduardo Sá e acreditamos que as crianças precisam de outras respostas. No nosso caso, nós concorremos na categoria de espaço exterior e nós apresentamos uma proposta de um espaço que rompe com estes espaços estereotipados, estes espaços estilizados e procuramos valorizar o contacto com a natureza. Procuramos criar oportunidades para as crianças recuperarem as nossas antigas brincadeiras de subir árvores, trepar, poderem de facto serem crianças. E por isso é que, um pouco inspirados pelo professor Carlos Neto que diz Libertem as Crianças, nós inspirámos-nos nele e apresentámos uma candidatura Liberta a Criança que há em Ti, que felizmente foi reconhecida e venceu na categoria de espaços exteriores. Para o vereador da Educação na Câmara Municipal, trata-se de um prémio que valoriza a educação informal. Isto para nós é realmente um orgulho. Constatámos que efetivamente temos mais escolas amigas das crianças do que aquelas que aqui estão premiadas. Mas acima de tudo, vem num seguimento daquilo que o município também já faz há uns anos esta parte, desde logo com a Gala da Educação, mas também com os selos do Formalicão 25, Visão 25, que também reconhece muitas das práticas que hoje vão ser aqui reconhecidas. Portanto, efetivamente as escolas fazem coisas maravilhosas, as escolas devem ser reconhecidas publicamente para serem mais valorizadas, porque isto também traz sucesso às crianças e ao mesmo tempo traz um foco principal de que a escola é o motor de desenvolvimento. A Escola Amiga da Criança está até ao dia 14 de abril em fase de recepção de candidaturas da terceira edição. A Escola Amiga da Criança está até ao dia 14 de abril. A Escola Amiga da Criança está até ao dia 14 de abril. A Escola Amiga da Criança está até ao dia 14 de abril. A Escola Amiga da Criança está até ao dia 14 de abril.